Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Faze bem a todos os ouvintes da Rádio Construtiva e demais emissoras em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem da palavra de Deus hoje no Evangelho de Lucas capítulo 7 versículo 11 a 17 terça-feira 18 de setembro de 2018 caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo que Cristo seja a luz divina presente na vida de cada um de vocês nesse dia O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas Naquele tempo Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim com ele e a seus discípulos e uma grande multidão Quando chegou à porta da cidade eis que levava um defunto filho único e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade acompanhava Ao vê-la o Senhor sentiu compaixão para com ela Ele disse Não chores Aproximou-se tocou no caixão e os que o carregavam pararam Então Jesus disse Jovem Eu te ordeno Levanta-te O que estava morto sentou-se e começou a falar E Jesus entregou-o à sua mãe Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus dizendo Um grande profeta apareceu entre nós É Deus veio visitar o seu povo E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por todas a redondeza Palavra da salvação Glória a vós Senhor Jesus teve compaixão daquela mulher daquela viúva porque no tempo de Jesus quem fosse viúva e não tivesse um filho homem para protegê-la na velhice ficaria abandonada jogada na rua em situação de rua em situação de fome em situação de desespero enfim não era qualificada nem como pessoa humana Jesus olha com misericórdia e realiza o grande milagre O quadro que o Evangelho descreve da viúva de Naim é um retrato fiel daquilo que acontece no mundo de hoje quando verificamos o sofrimento o pranto de tantas mães que acompanham o filho morto e pela falta de esperança pela droga pela desarmonia pela prostituição pela frustrações enfim por tantos motivos tantos jovens são eliminados nos dias de hoje naquele tempo aquela mãe viúva teve a graça de encontrar Jesus e que foi testemunha do milagre ver o seu filho levantar-se pelo seu poder e voltar a sua casa hoje também Jesus continua fazendo milagres no meio de seu povo atendendo o apelo das mães que choram pelos seus filhos pelos seus filhos mortos e pelo mundo a mãe de hoje portanto também precisa fazer como a viúva de Naim e apresentar o seu filho a Jesus para que ele possa tocar no caixão aquele caixão que prende que mata que escraviza que oprime tanta juventude nos dias de hoje e nós vemos as autoridades desfazendo descredenciando nossos jovens ontem como hoje o pecado é o caixão que nos prende e nos faz parecer mortos e sem esperança ele é a teia a qual o demônio envolveu a humanidade da qual Jesus veio nos libertar Jesus não deixará de atender o apelo de uma mãe que suplica pela salvação do seu filho ele olha para cada um hoje e consola dizendo não chores a mãe que no caminho da sua vida encontra Jesus tem muito mais ânimo e condição para levar o seu filho até ele para que seja tocado e libertado hoje também os filhos Jesus ordena jovem levanta-te anda assuma teu projeto de vida mesmo diante da morte nós precisamos manter viva a chama da nossa fé pois Jesus Cristo está presente perto e continuamente terá compaixão de nós pensamos ao senhor que ele opere milagres ao nosso redor que ele enxugue as lágrimas de tantas mães que choram pelos seus filhos e ao mesmo tempo que ele levante todos os jovens sejam jovens que sentem desânimo pelo peso dos compromissos das injustiças e de todos os problemas que temos hoje assim nós também podemos testemunhar os milagres que acontecem ao nosso redor anunciando como aquele povo Deus veio visitar o seu povo eles disseram o milagre de Jesus realiza não possuem uma finalidade em si mas são a expressão de uma realidade maior quando vemos o caso do evangelho de hoje percebemos duas coisas primeiro o nosso Deus é o Deus da vida e da vida em plenitude e em abundância e tem poder sobre os mortos segundo o que motiva Jesus a agir é a compaixão com os que sofrem isso nos mostra um aspecto muito importante da sua missão que é a solidariedade com os mais pobres os mais necessitados os mais tristes como o Papa Francisco também assumiu hoje e tudo isso nos revela que Deus veio visitar o seu povo ser solidário com ele e essa notícia precisa ser espalhada para todos os homens a fim de que todos possam perceber a presença amorosa de Deus em suas vidas a nós nos resta imitá-lo e e consegui-lo com o seu exemplo com a sua motivação com a sua esperança sendo luz para resgatar a juventude resgatar as pessoas resgatar a vida e a dignidade todos nós sabemos que Deus se reservou a vida da humanidade para si ninguém tem direito sobre a vida de ninguém ninguém tem o poder sobre a vida dos outros Deus deu a liberdade de cada um crescer e viver e quanto a vida a ele pertence vamos meditar você conhece alguém que caminha no mundo como um morto ou como uma morta o que você tem feito para para ajudar essa pessoa você já se apresentou a Jesus você tem sido testemunha dos milagres que acontecem ao seu redor todo dia você tem anunciado aos quatro ventos o que tem e visto Jesus fazendo e realizando se você for uma mãe nestas condições apresente o seu filho a Jesus e ele o curará tenha confiança em Deus cresça e caminha com ele pensemos nisso enquanto eu lhe digo até amanhã se Deus quiser amém você ouviu Reflexão do Evangelho com o seu José Facu um e eu eu que um eu que Legenda Adriana Zanotto